E aí, Sereio? Beleza? Beleza? Tranquilo? E aí, só nos contatinhos aí também, mano? Corte! Exato! Daora! Tô no esquema aí, esperando o meu ozinho, mano. Se liga, mano! É mesmo! Tá esperando o contato! Se liga na fita! Caramba! Estourou, hein! Estourou aí no norte? Mano! Você é louco? Aplicativo! Aplicativo! E ela chegou e falou, já vou chegar te agarrando. Vou ficar dois dias com ela, Diogo! É mesmo! A hora que chegar mesmo, já... Toninho! Falou, Toninho! Valeu, mano! Oi, Toninho, tudo bem? Não, Toninho é igual, ela tá indo. Você, Toninho, é você da foto! Você marcou comigo aqui, tá? Passa aqui, tá bom? Beleza? Beleza! Descontatinho aí também? É, tentando, né? Tentando, né? É, também eu gosto no aplicativo também, né? Dá pra descolar uns negocinho, né? Boa! Esperando uma aí que falou que vai ficar dois dias aqui. Sério? Comigo! Imagina! Diz que já vai chegar me agarrando. Se liga! Que linda! E aí? Que gato, avião! É! Toninho! Opa! Toninho, fica com Deus, tá? A gente se vê lá! Falou, seu Toninho! Ô, Toninho, tudo bem? Seu Toninho não, né? Ai, meu amor! Você marcou aqui, ó! Não, não sou não! Ah, você tá... Olha que lindo! Comecei assim! É você! É o Toninho! É o Toninho! É o Toninho! É o Toninho! É o Toninho!